Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, uma aula que tem um assunto maravilhoso, são as startups. Quando todo mundo, acho, todo mundo, todo mundo hoje já ouviu falar desse assunto, startups, o que vem a ser, pessoal? É o quê? Quando você ouve esse nome, esse assunto, o que você lembra? Você tem uma visão, um juízo de valor, eu vou falar o meu juízo de valor, então eu enxergo, pessoal aí novo, pessoal aí que é meio alternativo, não tem nenhum preconceito em relação a isso, o pessoal aí mais, como é dizer, aquele pessoal altamente inteligente, pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, que o quê? Tem um foco no negócio, o negócio inovador, o negócio para escalar, o negócio para quê? Para fazer dinheiro, não é isso? Então é uma outra mentalidade. Professor, o que é startup? Startup é uma empresa, uma empresa, não é? Professor, quando a gente fala empresa, você tem que entender o seguinte, para você entender esse assunto aqui, startups, não é? Então startups é diferente de uma empresa tradicional. Professor, o que vai diferenciar, professor, startups de uma empresa tradicional? Muito simples, não é? O principal motivo, o principal assunto que vai diferenciar essa empresa tradicional é o seguinte, que as startups, elas são empresas inovadoras. inovadoras, e com essa inovação aqui, ela proporciona o quê? escala, escala, novidade, tecnologia e entre outras, não só tecnologia, mas outros dispositivos também. Então isso que vem a ser as startups, não é? Claro que a administração pública não poderia ficar à margem dessa situação, disso o que acontece? Nós, recentemente, nós temos agora a lei complementar 182, de 2021, na qual essa lei complementar 182, ele traz um marco regulatório sobre startups. Aí vem a expertise do professor, no professor concurseiro, eu me coloco no lugar de quem vai elaborar a questão de prova. Então, vamos lá, eu tenho, vamos passar aqui para o professor Luiz, a obrigatoriedade para elaborar a questão de prova. Bacana. Primeira coisa, eu vou ter que ter uma referência. Cara, você vai na internet, você vai ter blog, você vai ter um monte de coisas que vão falar sobre isso. E você vai encontrar um monte de coisas que vão contradizer essas coisas, ou complementar, ou vai distorcer. Então, não são fontes seguras. Então, você tem que buscar fontes seguras. E nós temos aqui no Brasil, a lei complementar 182. Ou seja, podem ter certeza que essa lei complementar pode ser objeto da questão de prova. Eu sempre falo, aluno meu, você tem que aprender a estudar direto na fonte. Fonte da fonte, da onde o examinador retira a questão. Então, por isso que a gente vai estudar aqui a lei complementar 182, e dá para tirar cada questão top de linha. Antes disso, eu vou fazer uma introdução rápida, mais ou menos, do conceito sobre startups. Então, e comigo. Para a empresa ser considerada startup, olha, não são qualquer empresa, se ela não é uma startup, ela vai ser o quê? Uma empresa tradicional. A startup, não up, start up, start início, up, subir. Ela precisa oferecer um produto ou serviço que tenha um alto índice de execução, escala e de escalabilidade, sem necessariamente grandes investimentos iniciais. Então, essa ideia inovadora, rompedora. Ou seja, a startup precisa atender uma dor de muitos clientes impulsionadas somente com os primeiros recursos da empresa. Então, ela vai criar uma solução impulsionadora, onde vai resolver um problema pontual de uma organização pública ou uma organização estatal. Além disso, para a startup não ser considerada uma empresa tradicional, ela precisa oferecer uma inovação no setor que ela deseja atuar. Então, está aí, se cai alguma coisa na prova discursiva para vocês, cara, você tem que colocar. É claro que o texto orientador que você vai ter da redação, ela vai tratar de quê? Ela vai tratar de inovação. Então, você tem que colocar isso no seu texto, inovar no setor que deseja atuar. Inovação diz respeito às startups. Isso não significa que a sua startup precisa ser digital, como um aplicativo, uma plataforma online, mas que precisa solucionar o problema do seu cliente com inovação. Eu, particularmente, sou fanzaço de tecnologia. Eu não consigo enxergar hoje alguém escalar sem ser através da tecnologia da internet. Eu não consigo enxergar isso. Como surgiu esse termo? Um pouquinho da origem da startup. O termo startup começou a ser utilizado entre 1996 e 2001, com o aumento das ações das empresas de tecnologia e de comunicação online. Uma bolha especulativa foi formada, recebendo o nome de bolha da internet. Ou seja, nesse período aqui, houve uma explosão, uma explosão de tecnologia muito grande. Então, comunicação, tecnologia, virou a bolha da internet. Depois de ficar conhecida a bolha da internet, começou a usar a palavra startup para designar um grupo de pessoas que tinham uma ideia interessante e diferente. Olha só, um grupo de pessoas que têm uma ideia interessante e diferente, mas com alto potencial de monetização. Ou seja, que poderá fazer dinheiro rápido. Então, é essa a ideia. Esse é o juízo de valor que eu tenho. Então, um grupo de pessoas altamente capacitadas, pessoas que têm uma ideia fantástica. E essa ideia pode gerar aqui ganhos rápidos, escalar, monetizar de maneira rápida, grande. Então, isso aí é startup, inovação. Ah, professor, ainda tem campo? Claro que tem campo. Cada dia mais nós temos mais soluções inovadoras. Com certeza, nós temos muitas necessidades que nem nós mesmos sabemos, que precisam ser atendidas. Como fazer para abrir uma startup? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter um plano de negócio. E esse plano de negócio, você faz o quê? Você vai planejar as suas ações. Depois, você vai precisar de investimento inicial. E perceber a ideia que você terá uma boa lucratividade, fazer alguns testes. Sobre o investimento inicial, eu vou deixar para a lei, porque a lei garante aí, inclusive, ele traz aqui a figura do quê? Do investidor anjo. Professor, quem que é o investidor anjo? Você pega um grupo de pessoas, é tudo quebrado. A realidade desse povo é tudo quebrado, sem recursos. E necessita o quê? Necessita de recursos, recursos de dinheiro. E aí, professor, o que acontece, cara? Acontece o seguinte, precisa de recursos. Precisa de recursos. O que acontece? Não tem recursos. Então, agora ele vai e apresenta para uma pessoa, um investidor. Investidor anjo. Esse investidor anjo tem recursos, mas ele não tem aquele conceito, não tem aquela plataforma. E ele vai aportar dinheiro, mas ele não vai ser sócio. O que acontece muito é que o cara vai lá, aporta, mete um pé na bunda dos caras e acabou. Acabou. Então, a lei vem resguardar esse sentido. Então, a gente vai falar sobre isso. Depois disso, o processo de abertura da empresa se inicia e deverá ser igual de abertura de uma empresa tradicional. Ou seja, vai passar pela junta comercial, vai ter CNPJ e assim por diante. E deverá começar com uma elaboração do contrato social. Bacana, está aí. Regime tributário. No Brasil, hoje, nós temos três formas de tributação. Nós temos o Simples Nacional. Agora, com a lei, nós temos o Inova Simples, que a gente vai falar um pouco sobre isso na legislação. O lucro presumido e o lucro real. Então, três formas aí. Claro, lucro real já são para grandes empresas. que variam bastante, dependendo do faturamento das empresas. Normalmente, as startups começam com o Simples Nacional. Ok, claro. Depois ela vai crescendo, não vai ser mais enquadrada no Simples. Aí ela vai para o lucro real, ou ela vai para o lucro presumido. Com certeza. Ok, fechou. E agora? Agora é a legislação. Então, vemos que lei complementar 182, de 1º de junho de 2021. Então, institui o marco legal das startups. Olha só, institui o marco legal. Se tem esse assunto, em qualquer prova de concurso, você pode ter certeza que a probabilidade do examinador retirar as questões de prova dessa lei é muito grande. Assim que o aluno fica competitivo. em ele perceber de onde as questões serão retiradas. Aí eu vou falar para vocês uma experiência pessoal minha. No ano de 2001, teve um concurso. Entre 2000 e 2001, é isso mesmo, 20 anos aí, cacetada. Entre 2000 e 2001, teve um concurso de gestor governamental do estado de Mato Grosso. E eu me inscrevi nesse concurso e estudei para a caceta. Estudei bastante para esse concurso. Estudava 12, 13 horas por dia. Focado, focado. Cada item digital, tal, 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 tal. Cheguei para fazer a prova. Peguei a prova. Porra, de onde que o cara tirou isso? Olhava assim. Não enxergava, não sabia. Beleza. Cara, fui reprovado no concurso por duas questões. A nota de colite era 60. Eu fiz 58. Aí eu percebi que eu tinha estudado errado. Como assim, prof, errado? Cara, não estava estudando no material na qual o examinador retirou as questões de prova. A partir daquele momento, veio o estalo. Puxa, toda vez que eu tenho que estudar para concurso, então eu paro, eu planejo, eu olho, eu presto atenção. O que? Onde que o examinador provavelmente irá retirar as questões de prova? E lá eu estudo. Continuei nessa tocada. Está lá, primeira e segunda fase. Luizão aqui, segundo colocado no concurso. Concursos dificílimo. Cargo esse que eu tenho bastante orgulho de ter ocupado, assumir. Eu fiquei até 2012, 2013 no estado de Mato Grosso. Fui gestor governamental. E eu fui secretário de estado, gerente. Eu fui todos os cargos comissionados, sete secretarias. Mas uma puta de uma experiência que eu tive aí nas costas. E quando eu resolvi empreender na LAC, ser realmente o empreendedor, uma startup que era minha, hoje não é mais, porque hoje é a realidade. Eu cheguei aqui, cara, e dei de braçada. Porque o conhecimento, a experiência é lá. E muitos conceitos, coisas que eu aprendi lá, caem em prova de concurso. E eu explico para vocês aí. Não só na... Em todas as matérias. Em todas as matérias eu tenho um pouco de reação. Então, isso aqui é um marco legal. Tudo isso para explicar para vocês a importância de você estudar diretamente na fonte. Ah, professor, mas será? Vai por mim. Então, vamos lá. Então, essa lei tem dois objetos. Ela vai falar sobre as startups, o marco legal, e também de empreendedorismo inovador. Empreendedorismo inovador. O governo, muito importante isso, porque isso aqui sinaliza para o povo brasileiro, sinaliza para os nossos empreendedores, para o nosso público. Eu, governo brasileiro, eu quero o seguinte. Nós vamos valorizar, vamos dar garantia, seguranças para o ambiente de negócio das startups. Isso aqui é para garantir o ambiente de negócio. Isso aqui faz parte da agenda liberal. Faz parte da agenda liberal. Agenda liberal. E tem que ser um caminho sem volta, gente. Não adianta. Está aí. Então, startups e o quê? Empreendedorismo inovador. E essa lei, ela, preste atenção, ela aqui, ela altera a lei 6.404. E aí, professor, você conhece a lei? Claro que eu conheço a lei muito bem. É a lei das S.A.s. Está aí. Lei das S.A.s aqui. Muito importante para a contabilidade. E a lei 123, que é a lei complementar. Também conheço? Claro que eu conheço. A lei 123 é a lei do microempreendedor, do microempreendedor, microempreendedor e empresas de pequeno porte. Pequeno porte. Empresas de pequeno porte aí. Então, leis aí, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, ele altera aí. Ou seja, ele altera esses dispositivos aqui para quê? Para dar essa sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui os principais pontos da lei aqui que eu acredito que possa ser cobrado na prova. Capítulo 1. Vamos lá. Institui o quê? O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Bacana, não é? Essa lei complementar, tem lá. Estabelece princípios e diretrizes para a atuação da administração pública no âmbito da União, dos Estados, DF e dos municípios. Então, ou seja, como é que o poder público vai tratar esse assunto? Dois, apresentar medidas de fomento ao ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador. Exato, o startup é um empreendedorismo inovador. Então, olha só, a lei veio para preencher que espaço? Apresentar medidas de fomento para fomentar, para incentivar os negócios e aumentar a oferta de capital. O que é aumentar a oferta de capital? Aumentar o dinheiro disponível para essas entidades. Disciplina, a licitação e a contratação de soluções inovadoras para a administração pública. Esse item 3 é muito interessante. O que traz o item 3? Olha, agora, a administração pública pode fazer uma licitação para contratar uma startup para resolver uma solução do poder público que necessita. Por que não? E aí, traz o quê? Traz várias prerrogativas que vai diferir aqui da lei de licitação normal. Então, vamos embora. Vamos lá. Artigo 2º. Parte conceitual. Investidor anjo. Cara, você vai ter que saber. Se no seu condital consta lá startups, você tem que entender o que é o tal do investidor anjo. E esta lei traz garantias a essa pessoa. E também garantias a startups. O que acontece? Estou assistindo uma minissérie do Netflix chamada Startups. Está lá. Então, tem uma acho que é a municípia mexicana. A municípia lá. E ela cria o Gencoin. Que é uma moeda. Uma criptomoeda que ela cria. Ela ficou 5 anos aí. 10 anos. Sei lá. Nem lembro mais. Escrevendo o tal do código. Tipo um Bitcoin. Escrevendo esse código. Aí, de repente, aparece um chinês aí com dinheiro russo. Olha que balaio. Olha que balaio de gato é esse. Cheio de balaio de gato. E o cara simplesmente tomou a empresa dela. Simplesmente tomou a empresa dela e meteu um pé na bunda dela. Então, se fosse essa lei aqui, essa lei ia proteger ela. O negócio dela. Não vou falar para vocês aí o final disso, porque eu não quero dar spoiler. Então, o que é investidor anjo? Preste atenção. Vou ler duas vezes o que é a importância desse assunto. Um investidor que não é considerado sócio. Investidor. Aquele que põe o dinheiro, mas não é sócio. nem tem qualquer direito à gerência. Então, ele não é o gestor. Ou a voto na administração da empresa. Não opina. Não tem voto. Não responde por qualquer obrigação da empresa e é remunerado por seus aportes. Pronto. Isso é investidor anjo. Então, ele põe o dinheiro. Por exemplo, ele põe o dinheiro. Vai ter que voltar o dinheiro. Como é que vai ser a remuneração dele? De acordo com os aportes. Aí, eu aportei tanto, deu lucro tanto. Pronto. você vai ter o resultado. É um bom negócio? Com certeza. Porque a startup já nasce, cara. Não é tradicional. Ela já nasce com o foco de quê? De escalar, de monetizar, de ganhar dinheiro, de resolver problemas de milhares de pessoas. Então, é o seguinte, o cara pode, o cara consegue fazer isso. Escalar. Ambiente regulatório experimental. Standbox. Olha aí, o assunto novo. Pode cair. Eu não conhecia. Standbox. Então, o que é isso? É um ambiente regulatório experimental. Ou seja, as agências reguladoras vão colocar um regime especial para o quê? Para fazer experimentos de determinada solução. Aí. Conjunto de condições especiais simplificadas. De novo, conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas, participantes, possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades de competência e regulação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias suplementais mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora por um meio de procedimento facilitado. Então, está aqui. É um procedimento facilitado, ou seja, o poder público incentivando pesquisa. É o poder público incentivando experimentos. Agora, para isso, é o seguinte, ela vai ter o quê? Ela vai ter condições especiais simplificadas. Por quê? Se essa empresa de inovação está começando e for enfrentar a burocracia de emprego tradicional, ela fecha, ela vai perder para si própria. Antes de começar, ela já acabou. Porque eu digo para vocês, eu sou empresário. Eu estou nesse ramo há muitos anos. estou nesse ramo há muitos anos. E eu digo para vocês o seguinte, eu digo para vocês o seguinte, que é difícil, é muito difícil, mas isso aqui é somente para as startups ou empreendedores, empreendedorismo inovador. Vamos lá, continuando. Esta lei complementar é apontada pelos seguintes princípios e diretrizes. Então, ele trata aqui os princípios e diretrizes que vão tratar sobre startups. Vamos lá, são nove, são nove princípios. Primeiro, reconhecimento do empreendedorismo inovador como um vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Olha aí, o poder público falando, cara, isso é muito importante, é um vetor de desenvolvimento. Incentiva a constituição de ambientes favoráveis ao empreendedorismo inovador, com valorização da segurança jurídica e da liberdade contratual com premissas para a promoção do investidor e do aumento da oferta de capital direcionada às iniciativas inovadoras. Exatamente isso, ele vai dar segurança jurídica, incentivar ambientes, não é isso? Pronto, importância das empresas como agentes centrais do impulso inovador no contexto do livre mercado, ou seja, a empresa, o capital privado, que é o grande impulsionador, não é o poder capital público aqui, o capital público tem outras obrigações gigantes também, mas não é isso. Modernização do ambiente de negócio brasileiro, olha que coisa, a modernização à luz dos modelos de negócios emergentes, ou seja, novos negócios que estão surgindo, novos negócios, nós temos que ter o quê? Novas soluções, novos ambientes de negócio, nova regulação e assim por diante. Fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção da produtividade e da competitividade da economia brasileira e da geração de postos de trabalhos qualificados, com certeza, então fomento o empreendedorismo inovador exatamente isso. Aperfeiçoamento das políticas públicas e dos instrumentos de fomento do empreendedorismo inovador, que nós temos uma lei específica que trata sobre isso, salvo engano, de 2016 e 2017, alguma coisa assim, estou lembrado, já gravei essa lei, inclusive. Promoção da cooperação e da interação entre os entes públicos, entre o setor público e privado, entre empresas com relações fundamentais para a formação de ecossistema de empreendedorismo inovador efetivo. Incentivo à contratação pela administração pública, a própria administração pública pode contratar, inclusive, tem um capítulo que fala só sobre isso, de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por startups, reconhecidos ou reconhecidos o papel do Estado no fomento de inovação e as potenciais oportunidades de economicidade, de benefício e de solução de problemas públicos com soluções inovadoras. E, finalmente, promoção da competitividade das empresas brasileiras e da internacionalização e da atração de investimentos estrangeiros. Então, esse aqui é o propósito da lei da startup de inovação. Professor, e aí? Eu fiz uma leitura um pouco rápida, fiz uma leitura um pouco rápida, mas vocês vão ter que ler, vão ter que dar uma parada depois e fazer a leitura desse artigo ponto a ponto, que é muito importante. Toda lei que tiver princípios, examinador adora cobrar princípios, então você tem que saber os princípios para a prova. Vamos lá, capítulo 2º, agora já está falando mais das startups. Qual é o conceito? Oficial. São enquadradas, olha aí, como startups as organizações empresariais ou societárias, empresas ou societárias, de sócios, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada no modelo de negócios ou a produtos e serviços ofertados. Pronto. Já falei para vocês. Startups. Primeiro ponto pela inovação. em operação recente. Prof, em operação recente. Ok. O que significa recente? Qual é o tempo que o legislador entende para a operação recente? Questão de prova, olha aqui, 10 anos. Pronto. Então, ela vai ter benefício? Vai, por quê? Por 10 anos, depois de 10 anos, porque ela não vai ser mais uma startup. Ela passa a ser o quê? Uma organização tradicional, uma empresa normal. Olha aí. Professor, onde que está x os 10 anos? Cenas para os próximos capítulos. Vai ter um artiguinho aqui que fala sobre isso claramente. 10 anos. para a ficha aplicação desta lei complementar são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial, ou seja, de startup, a gente vai ter o tratamento especial destinado ao fornecimento de startup. Empresário individual pode ser uma startup. Empresa individual de responsabilidade limitada também pode ser uma startup. As sociedades empresárias, qualquer uma delas, as sociedades cooperativas e as sociedades simples. Aqui é direito empresarial puro, ou seja, ele pode ter todas as formas de enquadramento de empresas. Nós temos no Código Civil e no Código Civil. Está lá, principalmente na parte do direito empresarial. Então, pode ser qualquer uma dessas modalidades para serem uma startup. Então, vamos lá. O enquadramento. enquadramento. Então, nós vimos aqui. Primeiro, na prova, pode ser o seguinte, professora, posso ser uma pessoa física? Não, você tem que ser empresário individual. Isso aqui é para a empresa. Então, ela pode ter qualquer modalidade, essas modalidades aqui. Empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as sociedades simples também. Podem ser. Ok, o que mais? Primeiro, vamos voltar aqui. ó, 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 né? Então, qualquer uma daquelas modalidades, ó, vamos no item B, com até 10 anos, com até 10 anos de inscrição do CNPJ, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Então, está aqui por 10 anos, Então, é 10 anos. 10 anos. E outra, isso aqui não é uma big tech, tá? Isso aqui não é uma fintech, é uma startup, então é diferente, tá? Então, ela tem 10 anos e o Dindim, né? Ela não pode ser uma empresa bilionária, de faturamento bilionário, porque se for de bilionário, não precisa de incentivo nenhum, ela anda com as próprias pernas, né? Então, então, tem o primeiro critério, tempo, 10 anos. Segundo, Receita Bruta, de 16 milhões de reais por ano, no calendário anterior, ou de 1.333434, né? 1.3333.334 reais, multiplicado pelo número de meses de atividade que ela no calendário anterior. Se você pegar 12 vezes isso, vai dar 16, né? Então, é 16 milhões por ano aí de faturamento, né? Então, tem 16 milhões por ano por faturamento. Bacana, então, esse aqui, o quê? É as condições para ser uma startup. Tem mais ainda, que atendam um dos seguintes requisitos. Então, primeiro, tá? 16 milhões, 10 anos, ou um desses aqui. Primeiro, declaração e seu ato constitutivo, contrato social ou alterador. Já tenho contrato social, vou alterar, né? E utilização de modelos de negócios inovadores, né? E, tá? Geração de produtos e serviços, nós temos o inciso tal, tal, tal da lei de inovação. Ou seja, isso aqui é a lei de inovação, lá de 2000, uma lei que nós temos lá, ele vai ter que se enquadrar, ele vai ter que ter esse requisito lá no contrato social de inovação. Ou, enquadramento especial do nova, ó, inova simples, né? Ó, regime tributário, inova simples, né? Então, ele tem que ter o quê? Optante pelo inova simples. Um ou outro, tá? Tá? Um ou outro, né? Nós temos aí, da lei complementar 123. Da lei 123, a lei da microempresa e da pequena empresa, né? EPP, tá aí. Para fins de contagem de prazo estabelecido, no inciso 1, né? Ou seja, o parágrafo, o inciso 2, o parágrafo 1º, que é os 10 anos, deverá ser observado o seguinte, algumas situações especiais. Primeiro, incorporação, né? Incorporação. Vamos lá. Então, nós temos aqui, o que é incorporação? Olha aí, ó. In-cor-po-ra-ção. Tá? Você tem a empresa A. Ó. A empresa A, ela vai ser incorporada. Ela vai ser incorporada, a empresa B. A empresa A, deixa ele existir. Você tem incorporação, você vai ter a fusão, que é diferente. Você tem a empresa A. Você tem a empresa B. Na fusão, vai ter uma nova empresa. chamada de empresa AB. Isso é fusão. Se você tem a fusão, você vai ter o quê? A cisão também. Isso aqui, cara, a lei 6.404 de 76, dia 15 de dezembro de 76, trata sobre isso. Trata as três situações. Então, fala aqui, a cisão, né? Você tem a empresa AB. Na cisão, você vai ter a empresa A, uma nova empresa. E você vai ter também a empresa B. Daí. Então, é o seguinte, para as empresas decorrentes de incorporação, será considerado o tempo de inscrição da empresa incorporadora. Quem vai? Da incorporadora, né? Ela vai ser incorporada. É que, na verdade, aqui na incorporação, eu cometi uma pequena gafe. Vou refazer esse cara aqui para vocês, para ficar mais claro. Então, você tem, atual. Você tem duas empresas. Empresa A e você tem a empresa B. O que acontece? depois vai ter a empresa somente a empresa B. Por quê? A empresa A, ela foi o quê? Incorporada. Ok. Então, vai qual o tempo? Tempo de inscrição da empresa já existente. Empresa B. Não da nova empresa. Ah, professor. Aí, cara. Aqui não tem para ninguém, não. Vamos embora, né? Se tem incorporação, nós vamos ter o quê? A, fusão. Para as empresas decorrentes de fusão, será considerado o maior tempo de inscrição entre as empresas fundidas. Fusão. A e B fazem as fundidas. Elas fazem uma outra empresa, né? Então, vai ser o tempo o quê? Das empresas fundidas, as mais antigas, 10 anos, né? E, finalmente, para as empresas decorrentes de cisão. Será considerado o tempo de inscrição da empresa cedida, né? Na hipótese de criação de nova sociedade ou da empresa que absorver a hipótese de transferência de patrimônio para a empresa já existente. Então, está aí a parte conceitual. E agora, né? Dos instrumentos de investimento e inovação, tá? Então, o que acontece aqui? Esse capítulo terceiro aqui, ele vai tratar sobre o quê? Especificamente sobre o investidor anjo. Aqui, o objeto da lei são dois, dois objetos da lei. Dois objetos da lei. Primeiro é o quê? Primeiro aqui é garantir, entendeu? Primeiro aqui é garantir o quê? A manutenção das startups, né? Como falei para vocês lá no Netflix, né? Chega lá o chinês, o chinês, japonês lá, russo, né? Vai lá e pum, pô, mete o pé na bunda da menina, né? Acabou, não está errado isso, né? E claro, também, eu estou investindo no meu dinheiro até ter garantias, né? Então, ele vai proteger tanto o capital quanto o quê? As startups, essas organizações que elas são muito frágeis, né? Então, esse capítulo vai trazer tudo sobre isso. As startups poderão admitir aporte de capital por pessoa física ou jurídica. Então, pessoa física ou jurídica poderão aportar que poderá resultar ou não em participação do capital social da startup. Então, ela pode ser acionista ou não, a depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes. Então, aí, né? Então, vamos lá que a gente vai detalhar esse cara para vocês. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e eu peço licença para vocês interromper os seus estudos, mas eu tenho que dar esse recado muito importante. Nós aqui da LAConcursos, nós temos uma tradição muito grande de carreiras bancárias. De 2010 até a presente data, nós conseguimos atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. É isso mesmo, todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Só alunos aprovados nesse segmento de carreiras bancárias, nós temos mais de mil alunos aprovados. É claro que nós aqui da LAConcurso, especialmente eu, professor Luiz, eu digo para vocês o seguinte, que nós iremos fazer uma super, uma super campanha para o concurso do Banco do Brasil. E resolvemos, primeiro, disponibilizar a nossa playlist real, nossa playlist real do curso nosso online aqui no YouTube. Só que, infelizmente, nós não vamos deixar as aulas inteiras, até por respeito do nosso aluno que está matriculado, que fez o investimento do nosso curso. Então, vocês terão direito aqui no YouTube, sem pagar absolutamente nada, a 40% da videoaula real que está no site. para o professor, como assim? Vamos supor que uma aula lá tem 30 minutos, 30 minutos das aulas, então, a aula aqui do YouTube, ela vai ter aqui 40%, que equivale a 12 minutos, e assim por diante. Ah, professor, eu quero matricular no curso da LAC. Gente, esse curso nosso da LAC, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É um super curso, um curso super competitivo. Nós estamos aí, eu, pessoalmente, eu, professor Luiz, aí eu falo, eu estou fazendo um trabalho fantástico de estudo, de revisão, tentando identificar o que a banca pode cobrar nas disciplinas de atualidade do mercado financeiro, conhecimentos bancários e vendas e negociação. Professor, eu quero me matricular. É muito simples, nós temos aqui o código QR, code aqui no canto superior esquerdo do vídeo, ou aqui na descrição do vídeo do YouTube, nós temos também aí um link para você se matricular. Segundo recado importante, todas as segundas, quartas e sextas, eu, professor Luiz, eu estarei aí me dedicando a uma live para vocês sobre o Banco do Brasil. Toda segunda, quarta e sexta. Ah, eu quero participar, como é que eu fico sabendo das lives? Primeiro, siga a gente lá no Instagram, reláconcurso, ou meu Instagram pessoal, Luiz Antônio de Carvalho Oficial, que você vai ficar sabendo. E também, estou montando uma playlist, uma lista, um grupo, lista lá no WhatsApp, pessoal meu, né? Então, se quiser, manda lá um WhatsApp para mim, 65, né? 62, 63, desculpa, né? 9788, é o meu telefone, somente eu respondo esse telefone aqui, que vou te colocar numa, vou te colocar numa lista nossa aqui para estar avisando, né? Das lives, essas coisas aí, né? Vai estar o link certinho, tá certo gente? Então, eu peço desculpa para vocês interromper seus estudos, mas, infelizmente, nós aqui da Lá Concurso, nós temos que divulgar o nosso trabalho e nós temos aí também que manter toda essa estrutura que a Lá que nos proporciona, né? Tá certo? Espero vocês, pode se matricular, que vocês não vão se arrepender em estudar conosco na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, tchau.